É no braço do coroa! Oi minha linda, tô linda boa É no braço do coroa Oi minha linda, tô linda boa É no braço do coroa Não adianta a malharia na boca 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 Se você quer ter um ar, não vira É pra fazer o chameiro do coroa Oi minha linda, tô linda boa É no braço do coroa Oi minha linda, tô linda boa É no braço do coroa Oi minha linda, tô linda boa É no braço do coroa Oi minha linda, tô linda boa É no braço do coroa 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 O que é o fogo, dá-me o braço de boa